Começou a colheita da batata. No Triângulo Mineiro, enquanto alguns produtores tiveram problemas na produção por causa de doenças e também por causa de mudanças no tempo, outros produtores começaram a plantar um pouco mais tarde e agora comemoram os primeiros bons resultados. De consultor de agricultores a produtor rural, depois de muito analisar o mercado, o Vitor apostou em 2024 no plantio de batatas. Arrendou essa área em Estrela do Sul, que fica a 100 quilômetros de Uberlândia. Nela, ele plantou 18 hectares de batata inglesa. Esse ano surgiu a oportunidade de começar a estar plantando devido aos preços fixados já pela indústria, né? Como o batata é uma cultura de risco, então as indústrias dão essa segurança pra gente, essa margem, né? A experiência deu certo. Ele espera colher entre 42 e 43 toneladas por hectare na área que arrendou neste ano. Uma boa média em um ano que foi complicado pra muita gente que plantou tubérculo. No caso do Vitor, foi o fato dele ter começado o plantio em março, um pouco mais tarde do que outros produtores, o que o ajudou a não ter tantos contratempos. Esse ano foi um ano atípico, né? A gente teve uma janela de chuva concentrada no período de março, né? Em meados de março. Quando tivemos acumulado de mais de 400 milímetros em algumas áreas. E teve problema porque já tinha área plantada, né? Principalmente os plantios de mercado, que o pessoal começa no Triângulo Mineiro, meados de fevereiro, acarretou numa baixa de produção, uma baixa bem significativa na produtividade. A gente tenta concentrar os plantios aqui na janela de mais alta produtividade da região, que aqui no Triângulo Mineiro gira em torno, assim, de meados de março, né? Final de março até final de junho, meados de julho. Então, essas janelas é onde a gente tem uma maior produtividade. Se eu tivesse antecipado esse plantio, teria acarretado numa queda significativa da produtividade. Olhando assim, as bags cheias, a gente imagina que a produtividade foi da maneira como o produtor esperava. Não foi exatamente isso. Existiram alguns desafios, principalmente em relação às chuvas muito concentradas nesse início de 2024, além da questão do sol, um solão muito forte que aparecia justamente depois das chuvas muito fortes também. Além, claro, das doenças, principalmente as doenças bacterianas. Principalmente com quem plantou mais cedo, lá em fevereiro, em busca de atender o comércio. Mais chuvas e mais calor trouxeram um ambiente mais propício para a canela preta, doença que apodrece ramas. Muitos produtores reduziram a produtividade em quase 50% com isso, caindo de 40 para 25 toneladas produzidas por hectare. Teve incidência principalmente nas doenças bacterianas, devido à alta umidade e alta temperatura, principalmente a pectobactéria, comumente conhecida como canela preta. E teve várias doenças foliares também, como alternária, devido a essas condições climáticas. A boa primeira experiência do Vitor no campo foi fundamental para seguir no ramo. Os custos ainda são bem altos. Ele contou que dois terços do que fatura em um plantio como esse vai para o custeio, o que dá mais ou menos R$ 65 mil por hectare. Metade deste valor ele gastou com sementes, adubo e o valor do arrendamento da área. Os custos estão mais altos, devido à alta do dólar, principalmente defensivos. Esse ano agora safra 24, 25, vai estar mais alto ainda devido à alta do dólar e custo em torno de 65 mil hectares para a produção. Isso equivale a que porcentagem dos seus custos, assim, de tudo que você ganha? De qualquer forma, eu termino essa reportagem com uma notícia boa. Com o início da colheita e a entrega de mais produtos no mercado, a tendência é de que ele fique mais barato para quem está na ponta da cadeia de produção e consumo. Segundo o levantamento da Universidade Federal de Uberlândia, Em junho de 2024, 6 quilos de batata, que é o volume pesquisado dentro da cesta básica, custavam R$ 71,37. Em maio de 2024, o valor foi de R$ 61,42. Como a produtividade estava baixa, faltou mercadoria. E esses preços de mercado, agora que tendem a dar uma queda pela concentração de maior colheita, né, do região de São Paulo, Vargem Grande do Sul, já começa a iniciar as colheitas, então já tem uma entrada maior de mercadoria no mercado. Então tendem a cair esses preços de batata que vai para o Ceasa, né, para o mercado. E aí